E aí, censuradas! Eu tô vendo que vocês estão amando os novos clipes lésbicos brasileiros. Por isso, eu resolvi trazer hoje mais algumas dicas pra vocês, tá bom? Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho também pra receber todos os 4 vídeos que eu trago aqui por semana, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Eu vou começar pela cantora Joana Castanheira. O clipe mais recente dela lançou há pouco mais de um mês e se chama Travo. Mas não é sobre ele que eu vou falar aqui hoje, sabe por quê? Porque eu sei que Sapa tão apaixonada gosta mesmo do clipe Quando o Amor Acontece. Porque, realmente, ele é bem amorzinho, né? Nele, a gente vai acompanhando um casal de garotas, vendo vários momentos fofos e divertidos. Ele tem a participação da Gabriela Rippe. E vocês podem conferir também o making of lá no canal da Joana. Pra ver o que aconteceu ali nos bastidores, né, por trás dessas câmeras. O segundo clipe de hoje é de uma cantora que vocês também conhecem bem, que se chama Pai Galega. Ele se chama Vida Simples e foi lançado há mais ou menos um ano atrás. Ele começa mostrando uma vibe bem leve, assim, de um casal, que no caso é a Thay e, se eu não me engano, a namorada dela da época. E no final ele também mostra outros casais variados, diversos, que eu acredito que também sejam casais da vida real. Então vale a pena dar uma olhada. Mas agora chegou a hora do clipe mais provocante de todos. Adivinha de quem é? Da Ana Carolina, claro. Ele se chama Problemas e pra vocês terem uma ideia, no canal oficial da Ana Carolina só foi postada a versão light do vídeo. Mas você funciona direitinho aí na internet, dá pra achar a versão completa que, gente, é maravilhosa. Vale a pena. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Os clipes vão estar todos aqui na descrição do vídeo, pra ficar bem fácil pra vocês. E antes de sair, não se esquece de me seguir lá nos dois Instagrams que estão aqui na tela e se inscrever no meu outro canal que se chama Vic Fequini Atriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.